É uma entidade que vai garantir a integridade e o mesmo caminho correto. Sin embargo, no momento do presidente do Parlamento, eu não quero ser. Eu quero ser uma mensura para passar a lei. Então, eu tenho discussão sobre isso aqui. Sin embargo, no momento do presidente do presidente do Parlamento, eu não quero ser. Eu quero ser uma mensura para passar a lei. Então, ombudsman aqui é muito importante. Eu quero ser uma entidade aqui. Não é só ombudsman para não ser grande. Mas também não é muito importante. Então, ombudsman é um substituto para quem é ombudsman. E o defensor do povo aqui. Eu quero ser uma pessoa. Eu quero ser uma entidade, uma instância. Eu quero ser uma instância governamental. Eu quero ser uma empresa. Eu quero ser uma fundação. Então, se é científico e não estou a tratar da maneira como você está, é melhor. É basicamente ombudsman e ombudsman para fazer investigação. Ombudsman para fazer investigação é tomar contato com a entidade. Então, agora é a curva intermediária. A curva solucionar o problema no primeiro instante. Então, se eu não ombudsman agora, eu tenho que encontrar, naturalmente, o transporte. E tenho que dar uma organização para entrar no processo. Então, é importante para a comunidade. Ombudsman para fazer investigação é um bom resultado. É um bom resultado. É um bom resultado. É um bom resultado. E ombudsman quer dizer que é o estero e um bom resultado possível. É assim que a gente observa que o Bolsonaro está aprimando assim, então, não é a maior parte da página e da segunda parte das primeiras, parte. E ora, o homem também está reportando ao parlamento anualmente de tudo o que está fazendo e o que está experimentando. E cada cinco anos também está fazendo um relato de sumer, se ela logra a sumer, talão, com a sigla, etc. Então, também tem um rol de intervenir, também tem um rol de, como você pode atuar no momento aí, mas também tem um rol de prevenir. Então, tem uma informação de tal, e assim, outros, também, se tem que reparar que tem algo muito bom, e mesmo, também, de sumer, por bem com investigação, até ora, também, do seu pensamento, o qual que está a sacar, então, é um entidade, pode avisar, maneira um relato de advogos, maneira um algem na rique em câmara, um entidade, para assinar, sostenir, fortificar o trabalho do parlamento, bem controle de governo.